Bora galera, boa tarde, boa tarde, negada. Vamos ali comer um carneirinho assado. Comer um carneirinho assado. Daqui a pouco eu mostro a vocês aí. Mais meu amigo Bruno Macedo. Vamos comer esse carneiro aonde? Lá em cima da duna lá no paraíso. O paraíso é aqui, viu? Terra do sol, Fortaleza, Ceará. Não, não venha dizer que Fortaleza é melhor que irá semanal. Desde hoje. Bora meu amigo dele, beleza? Olha aí, vai levando um colher ali. O que é que tem aí dentro? Vai ser cerveja e uísque aí com força. Rapaz, esse homem... O bichão aí gosta de cerveja, de uísque. E o Raimão? Criptonita do Hulk. Acalmar os nervos. Olha galera, achei bom o passeio ontem, viu? Já vim de novo. Já vim de novo aqui. Tô aqui de novo, achei bom o passeio ontem, foi bom. O negócio aqui é bom. Passeiozinho aqui. Show. Carneirozinho assado aqui, ó. Carneirinho assado aqui. Tá bom aqui, o negócio tá aí, ó. Olha aqui, chegou aqui, ó. Donireno, boinha. Ei, bota a musiquinhazinha pra Donireno dançar, macho. Donireno tá aqui, rapaz. Estourou, foi tudo aqui. Eu comei o carneiro do Rihanna aqui. Assado na pedra. Foi mal de estumba. Tá agora a musiquinhazinha. Quando ela vinha, ela dança. Quando ela vinha, vai. Eu estava vendo ela quase. Donireno, né? Olha aí, tá no ponto aí já. Pra gente começar a sacar, não. Tá ficando no ponto. Tá ficando no ponto. Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana. Só não troca a minha zona rural, perra, zona urbana. E eu, eles não consigo. Eu sou. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Bora, negada. Tá assando. Tá ficando no ponto. Tá ficando no ponto. Olha aí. Tchau. Tá quente. Tá quente demais. Bora, galera. Hoje aqui o negócio tá bom, viu? Tá disparado. O negócio tá aqui. Olha aí, ó. Só os autarquias. Fazer que nem... Boinha. Hoje eu dou um beijo no senhor. Um boinha aí. Eu tô na sacada. Eu vou dá-lhe um beijo. Um prazão. Um beijo. Um beijo. Oi. Meu amor, não. Não, mesmo. Só um beijinho, boi. Rapaz, vai ficar Júnior aqui, Júnior. Não, eu não. Dá pra mim, não, esse negócio aí. Dá pra tu, Rodimola. Dá não, dá não. Júnior só quer beijar a pobreza, eu já sei. Não. Só beija a pobreza aí. É. Como é, ele tem uma coceira? É a maior que eu já ri do mundo todo. Isso é pichilinga, macho. Isso é pichilinga. Ele disse que deitam as galinhas, as pichilingas entram nos ovos. Eu ia lá no Homem e me encontrei com o Homem aqui. É nóis, rapaz. Ainda vou, viu? Tá marcado. Tá marcado. É o que aí, Rondi? É um boi. Homem é diferente. Homem é cantor, compositor, vaqueiro, fazendeiro. Faz festa, faz tudo no mundo. Ainda mata carneiro. Prepara, passa. Olha aí, olha. Esse aqui tá parecendo minhas canelas, viu? É a mesma grossura, Júnior. Tem que tirar, não. Bota a minha canela perto aqui. Parece a canela de um carneiro, viu? Aqui é bom cozidozinho, viu? Cozido, né? Bota ali pra cozinhar, já, já. Papoca. Isso é repertório novo, né? Saiu agora, foi. Neste instante. Ontem, não foi? Papoco, viu? Eita pau. E aí, Júnior? Vai liberar a carne pros amigos, não? Vai papocar sozinha? Pra o Homem foi tudo, viu? Matou o bode, pegou, cortou a carne, temperou, assou. Eu vou mostrar aqui onde foi que tu assou a carne ali, viu? Olha aí, ó. Olha aí onde é que a carne tá assando ali, ó. Tá vendo aí, ó? Meu amigo. Esse junho enviando é desenrolado, viu? Bicho é desenrolado, menino. E o seu boinha só ali, torando no dente. E aí, ó. Tchau.